Olá meu amigo, olá minha amiga do INSS, aposentados e pensionistas, sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de hoje mais do que especial porque acaba de sair uma informação do 14º salário anunciado hoje pagamento para janeiro, você vai conferir agora quem vai poder receber será que essa informação é verídica, vamos ter pagamento do 14º salário o que aconteceu dentro do congresso nacional para ter aprovação no projeto quais foram as modificações, as mudanças no 14º salário do INSS então se você quer saber todas as notícias, tudo o que aconteceu agora com esse projeto o projeto mais importante do ano de 2022, do ano de 2021 também que vem sendo destaque entre aposentados e pensionistas se você quer saber tudo sobre isso, presta muita atenção na nossa live de hoje você vai conferir agora o 14º salário o presidente Lula vai pagar o benefício aos aposentados? você vai acompanhar datas e valores do projeto divulgado pelo novo governo e agora o que aconteceu, o que vai acontecer referente ao projeto do 14º referente a esses pagamentos será que vamos realmente ter pagamentos antecipados já no início de 2013? que notícia boa é essa direto de Brasília? vou trazer para vocês todos os principais pontos dessa informação e uma notícia também muito importante você é beneficiário do INSS sabe que a prova de vida tem que ser realizada quem não realiza a prova de vida acaba perdendo o seu benefício isso não aconteceu em 2022 por conta da pandemia então os aposentados estavam isentos de realizar essa atividade mas a partir desse ano de 2023 a prova de vida do INSS o exame volta a ser obrigatório para todos os beneficiários do INSS e como é que vai funcionar? vai ser realizada presencialmente? quem não comparecer vai perder o seu benefício? o que aconteceu? que mudanças foram essas importantes também na nova prova de vida a partir desse ano de 2023? tudo isso você vai conferir comigo agora neste boletim informativo antes de tudo isso, antes de começar passando essa informação quero mandar um abraço para os meus amigos e amigas que estão interagindo e comentando na nossa live um abraço para você Leda Oliveira, Alaide Oliveira, Darcy Mendes, Aparecida Cida, Jane, José Osório Gonçalves, Leido Tavares, Irene Camilo, Gilda Cardelli, Francisca Batista de Souza, Aliene Vieira, Maria Odília Santos e também um abraço para minha querida amiga Vilma Ribeiro Miranda muito obrigado por estarem participando e comentando aqui na nossa live e agora sim estamos prontos e vamos começar passando aí as principais notícias do 14º salário e depois as mudanças na prova de vida 2023 a expectativa em relação ao pagamento do 14º salário dos aposentados está cada vez maior isso porque o projeto já está em andamento desde o final do ano de 2020 na Câmara dos Deputados o valor será de grande ajuda para os beneficiários do INSS com a mudança de governo também surgem muitas dúvidas então confira quando vai ser pago o 14º salário o pagamento do 14º ainda precisa passar por algumas etapas para ser aprovado como vocês sabem contudo não saiu em 2022 mas a mudança de governo vai contribuir com a aprovação do abono aos beneficiários vale lembrar que a última etapa para que um projeto de lei seja aprovado é a sanção presidencial o ex-presidente Bolsonaro por sua vez já havia se mostrado contra a aprovação do 14º e agora com o novo governo como deverá ser com Lula o pagamento do 14º salário põe na tela aí o pagamento do 14º salário deve ser para aposentados, pensionistas quem recebe auxílio doença, auxílio reclusão e auxílio acidente o valor deve ser de 1 a 2 salários mínimos mesmo que o benefício recebido seja mais que isso pago em 2 anos essas informações foram decisões tomadas nas comissões da Câmara dos Deputados em que o projeto foi aprovado como ele ainda está em tramitação pode ser que alguma dessas decisões tenha mudança o criador do projeto foi o deputado Pompeu de Matos e o texto está descrito no PL 4367 de 2020 mas agora vamos descobrir um pouquinho mais o que falta aí para aprovação 100% do projeto um projeto de lei ele precisa passar pelas comissões da Câmara dos Deputados as comissões interinas depois disso pelo Senado Federal e aí sim pela sanção presidencial o 14º ele já teve votação e aprovação em duas das mais importantes comissões da Câmara dos Deputados que são elas a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Finanças e Tributação ela está agora na mais importante comissão de todas elas que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania depois de aprovada ela vai seguir então para a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público sem esquecer claro do Senado Federal e da Presidência mas o que acontece pessoal? lá no Senado Federal o senador Paulo Paim é um dos responsáveis pelo 14º salário ele já se mostrou extremamente favorável ao pagamento e claro, ele é um dos nomes mais importantes que nós temos hoje no Senado Federal e ele é do PT o mesmo partido do governo Lula do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e isso significa que o que? que o projeto de lei do 14º é uma pauta de esquerda é uma pauta do PT e isso pode facilitar muito na aprovação desse projeto que será tão importante para vocês aposentados e para vocês pensionistas do INSS falando agora de pagamentos eu vou trazer para vocês as principais notícias e uma mudança muito mais do que importante põe na tela aí o pagamento só pode ser feito após a aprovação em todas as etapas necessárias para o ano de 2022 a gente sabe que a finalização do trâmite foi impossível entretanto, no ano de 2023 haverá tempo hábil para a votação Lula assumiu a presidência no primeiro dia de 2023 o novo presidente eleito ainda não se manifestou abertamente sobre o projeto mas o abono é considerado uma pauta de esquerda inclusive o relator desse projeto no Senado é o Paulo Paim do PT exatamente o que eu falei para vocês mesmo o partido de Lula assim sendo, o novo representante poderá se mostrar favorável à aprovação a gente sabe que o governo do PT sempre foi um governo que disponibilizou mais benefícios sociais para a sua população então sabendo que o 14º salário é uma pauta de esquerda que o relator do projeto no Senado é o senador Paulo Paim do próprio PT a gente sabe que cria-se aí uma facilidade em relação à aprovação desse 14º salário fácil não é mas a gente sabe aí que agora podemos ter uma grande ajuda aí com esse novo governo em relação ao pagamento do 14º salário e esperamos que seja pago esse 14º vem para salvar aí a vida financeira de muitos aposentados não só dos próprios aposentados mas da família inteira né pessoal então são muitos são mais de 30 milhões de beneficiários que vão ter direito ao pagamento do 14º salário se você colocar aí que cada um desses beneficiários tem 3 pessoas na sua família são 90 milhões de pessoas que podem se beneficiar aí desse pagamento do 14º salário são 30 milhões de aposentados mais a família inteira desses aposentados aí que também vão se beneficiar disso né vão se livrar de contas vão se livrar de dívidas então é com certeza um projeto muito importante que abrange uma grande massa da nossa população que vai ajudar muitas pessoas esse 14º salário comenta aqui o que você acha agora com o novo governo de esquerda sabendo que sabendo que a pauta do 14º é de esquerda você aprova a aprovação desse projeto você aprova aí que o novo governo Lula possa fazer a realização desse pagamento você acha que vai sair agora o 14º em 2023 deixa aqui embaixo a sua opinião vamos passar aqui para a próxima informação eu tinha passado para vocês lá no início do vídeo que é sobre a prova de vida 2023 você vai conferir aqui como será realizada a nova prova de vida 2023 e não fique de fora disso a falta da prova de vida pode cancelar o seu benefício por favor não pule essa informação para você não perder o seu benefício põe na tela aí prova de vida volta a ser obrigatória em 2023 você votou em 2022 sabia que o voto pode ser utilizado como prova de vida em 2023 então você vai saber tudo isso agora o INSS já confirmou para 2023 a implementação de um novo sistema da prova de vida esse novo sistema permite que aposentados pensionistas e outros segurados do INSS tenham sua prova de vida detectada automaticamente mas como isso vai funcionar agora vou explicar para vocês o novo sistema pessoal ele utiliza um cruzamento de dados avançado para detectar ações cotidianas que possam ser utilizadas como prova de vida então inverte-se o ônus da prova de modo que o INSS agora é o responsável pela prova de vida não o segurado não é o beneficiário obrigado a comparecer presencialmente até uma agência mas sim o INSS está obrigado e responsável por não detectar a prova de vida de cada beneficiário que faz parte então com o novo sistema de cruzamento de dados diversas ações poderão ser contabilizadas como prova de vida então como eu citei anteriormente para você o voto nas eleições de 2022 é um dos exemplos isentando o aposentado de realizar a prova de vida no próximo ano então se você votou nas eleições de 2022 saiba que isso já conta aí como prova de vida em 2023 mas não é só isso são muitas as regras aqui novas que fazem com que você segurado tenha sua prova de vida aí garantida e quais são essas opções quais são todas essas opções para você que é aposentado e para você que é pensionista do INSS o que pode acontecer o que você pode fazer para ter aí a sua prova de vida o que o INSS identifica como válido para a nova prova de vida eu vou passar para vocês todo o passo a passo põe na tela então nós temos aqui você já está acompanhando algumas das atividades que poderão validar como prova de vida em 2023 a primeira delas acesso ao aplicativo meu INSS ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras atendimento em perícia médica por telemedicina no celular ou presencial atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada registros de vacinação consultas no SUS comprovante de votação nas eleições declaração de imposto de renda emissão ou renovação de passaporte emissão ou renovação de carteira de identidade emissão ou renovação de carteira de motorista recebimento do pagamento do benefício com reconhecimento biométrico emissão ou renovação de certificado de alistamento militar e outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico tudo isso vai constar vai valer como nova prova de vida a partir de 2023 então você tem aqui a primeira delas eu achei muito importante acessar o aplicativo ao meu INSS já vale como prova de vida então se você acessar o seu aplicativo do INSS o meu INSS pelo seu celular fazer alguma movimentação acessar alguma informação isso já consta como prova de vida porque o INSS vai identificar então esse beneficiário ele está vivo realmente ele precisa do seu benefício até porque ele está mexendo aqui no nosso aplicativo então é muito importante é um dos aí que eu achei mais legais o comprovante de votação também é bastante bacana você vai lá comprova aí com o seu comprovante de votação nas eleições de 2022 e a sua prova de vida está intacta então essas informações sem dúvida alguma é muito importante para você que é aposentado ou que é pensionista do INSS tá certo você gostou das informações deixe aqui embaixo seu comentário sua opinião referente a isso eu agradeço todos vocês um beijo um abraço nos vemos em breve e tchau 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 tchau